Pô, eu queria aproveitar então que ele falou em Arcontes, porque na nossa última live a nossa convidada também comentou de Arcontes e ficaram perguntando no chat. É que a gente tava falando de muito assunto, acabou que passou. Mistura, né? É, quer contar um pouco dos Arcontes, o que são, como funciona, pra galera entender? Os Arcontes a gente dá vários nomes, eu falei. Arcontes, você... Eu prefiro dizer assim, eles são vírus cósmicos. Vamos ampliar um pouco pra gente chegar no real. São vírus cósmicos. Como numa floresta tem parasitas, tem lesmas que grudam pra poder sugar a seiva da árvore, tem bactéria dentro do nosso corpo, pra também parasitas e vírus, tudo. No cosmos não é diferente, porque o que tá em cima é igual o que tá embaixo. No cosmos também tem parasitas de alta hierarquia. De alta hierarquia. Do mundo dos anjos. Tem anjos bons e tem anjos ruins. Anjos ruins? Sim, é um anjo caído, um lúcifer, um anjo. Entendi. Então, é igual, como tem animal, no reino animal, tem animal peçonhento e tem os cachorrinhos. Bonitinho. Bonitinho, né? Os gatinhos. Mas tem a cobra, tem a aranha e tem o escorpião. No mundo vegetal também tem as plantas venenosas, tem as plantas que curam. Mesma coisa. E o mineral também, né? Tem minerais tóxicos e tem minerais poderosos como o ouro e o diamante. Então, no mundo angélico, que é o quinto reino da criação, que a gente fala 5D, né? Tem os anjos bons e anjos maus. Os arcontes são os anjos maus. É meio clichê, mas é. Anjos que não se abastecem da luz. São anjos escuros, das sombras. Os arcontes. Pode chamar de mago negro? Pode. Mas o mais perto disso seria a besta, que é a besta do apocalipse, que não é desse mundo e está nesse mundo, no subterrâneo, comandando esse mundo ainda. E ela será sufocada pela energia de Cristo. Esse é o fim do apocalipse. Ela morre sufocada sem alimento. Qual é o alimento dessa besta, que seria a grande rainha do arconte de tudo? Os outros arcontes são funcionários dela. Tem desencarnados, que são espíritos que nem encarnam, que ficam manipulando tudo. E tem os encarnados, que vem com pacto, vem pra isso mesmo. A gente não precisa dar nome aqui, mas cada um pensa aí mais ou menos no mundo onde eles estão. Estão em todos os lugares de alta governabilidade. Então, o arconte é um ser que precisa de luz, precisa sugar para poder sobreviver. Ele não se abastece do sol, da luz central, da fonte. Ele não consegue porque ele não tem a frequência. Ele não acessa a frequência. É que nem água e óleo. Ele não consegue. Então, ele precisa, é que nem uma lesma, ela não consegue sugar da terra a seiva para ela viver. Ela precisa da árvore. O arconte, ou a besta, ou esses seres das sombras precisam de outras formas para chegar nessa energia. E essa forma são os seres humanos. O arconte, ou o arconte, ou a besta, ou a besta, ou a besta, ou a besta, ou a besta,